Sul do Pará, Polícia Militar prende dupla com droga em Santana do Araguaia. Na madrugada desta terça-feira, dia 7 de fevereiro, uma abordagem de rotina da Polícia Militar de Santana do Araguaia acabou com dois indivíduos presos por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, os acusados estavam trafegando em uma motocicleta com farol apagado por uma estrada paralela à rodovia 158. Foi feita a abordagem e durante revista pessoal, foi encontrado com a dupla 14 pedras de uma substância análoga a crack. A dupla, junto com o material apreendido, foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia para as medidas legais.